Localizado na região central do Maranhão, o povoado de Esperantina, no município de Santa Luzia, fica a 290 quilômetros da capital São Luís. Na localidade, vivem cerca de 8 mil pessoas, na sua grande maioria, lavradores e agricultores. Gente de vida simples, que no último final de semana, teve a paz e a tranquilidade, que é uma característica do povoado, mudada por uma tragédia. Aqui nesta rua, morava a menina Erlane dos Santos, de 6 anos, uma criança alegre, segunda filha do seu Vanderlei Pereira e da dona Marlene Cavalcante. No último sábado, a menina Erlane teria saído de casa para ir encontrar a sua mãe na casa de um vizinho, onde ela estaria participando de um ensaio para um culto evangélico. Só que no meio do caminho, aconteceu o que ninguém imaginava. Francisco Alves da Conceição, de 39 anos, teria atraído a menina de 6 anos para uma emboscada. E o que para a família, inicialmente, parecia ser uma travessura de criança, se transformou em uma barbaridade. Quando nós demos falta, era esse horário, de 8h30 para as 9h. Porque eu estava aqui em casa, fazendo a leitura da revista, da Escola Dominical, e minha esposa estava ensaiando usina ali na casa da mãe dela. Aí ela mandou, ela vinha para casa, né? Aí ela ficou lá. Aí, a passada desse horário, já logo ela veio embora, né? Aí, quando ela chegou aqui, ela procurou pela menina, assim, não estava em casa. Não, a menina está mais tu. Se não, eu mandei ela para casa, que vinha um irmão para cá, né? Para avisar, que quando o irmão chegasse, ela ia chamar ela. Ela ia chamar ela. Aí, foi essa hora, nós sentimos falta, que a menina não estava conosco. E aí, daquela hora em diante, caiu ali o desespero, botemos na voz e começamos a busca atrás dela. Andamos aí, daqui a cerca de quase uns dois quilômetros aqui dentro do mato, que houve lá uma suspeita de uma brusa de um menino. O rapaz trouxe, nós fomos lá, chegamos. Não era, era de um menino homem. E fiquemos até umas três horas por aqui, a gente procurando. Aí, a partir daí, aí cessou as buscas. Aí, depois de manhã, nós começamos de novo. Aí, foi quando essa criança achou ela lá, jogada lá no canto da cerca lá. Aí, já estava naquela condição, sem vida. Era aqui, nessa residência simples, na Rua da Quadra, no povoado de Esperantina, município de Santa Luzia do Tige do Maranhão, que morava a criança de seis anos. Nessa outra casa, aqui na frente, morava Francisco da Conceição. Ele teria atraído a criança até essa casa e levado a criança para os fundos dessa casa. Era noite de sábado e os pais da criança de seis anos estavam no culto. Neste local, Francisco teria feito esse buraco e passado com a criança até o fundo dessa casa aqui. Aqui no fundo deste quintal, Francisco teria, com a ajuda de uma cadeira, feito com que a criança ultrapassasse essa cerca. De acordo com informações da polícia, Francisco da Conceição teria usado essa cadeira para que a menina pudesse passar por cima dessa cerca de arames. Aqui, Francisco teria arrastado a criança por esse local de difícil acesso até o fundo deste quintal. E aqui, neste local, Francisco teria estuprado e matado a criança de seis anos. Depois de cometer o crime, Francisco voltou para sua residência como se nada tivesse acontecido. Só na manhã de domingo, o corpo da menina foi encontrado por uma outra criança. Com a chegada da polícia e as marcas de sangue deixadas em alguns locais por onde Francisco passou, a polícia chegou até o assassino. Já na delegacia, Francisco contou friamente como matou Erlane dos Santos. Ela ia passando assim na casa da vizinha, aí eu estava lá sentado assim no sofá, quando ela chegou lá, aí eu disse, aí teve, 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 aí eu bebendo lá um sorrão da barra, que eu não falei naquela hora, um sorrão da barra, um litro. Aí, estive lá sentado assim, aí botou um sorrinho embaixo, na tela mesmo, aí, aí eu fui lá fora, aí ela foi e me acompanhou. Aí eu saí junto com ela, mas nesse horário eu não cheguei a fazer nada lá não, tá entendendo? Eu fui fazer... Tu levou ela para o mato, fez o que com ela? Aí eu fui lá para o quintal, não tem? Na do rapaz lá, do vizinho. Aí eu não cheguei para matar lá dentro de casa, mas já foi feito serviço fora. O que que tu fez primeiro com ela? Primeiramente eu, 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 eu conversei com ela, tá entendendo? Ela estava só de calcinha, ela não estava de vestido, que, que nem eu estou aqui hoje, aí foi o sepo que foi achado lá no crime, não tem? Foi o sepo que foi matado a mim. Como é que tu fez para matar ela? Tu usou a madeira, um pedaço de madeira, de sepo, e bateu aonde? Eu, 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 eu usei um pedaço de pau assim, mas... Bateu aonde? A cabeça. Em alguns momentos, ele se diz arrependido de ter cometido o crime. Só sei que a minha vida acabou. E a vida dessas pessoas, dessa criança, e da mãe, do pai dessa criança, você acha que não acabou? Também. Não foi só a minha, também, a minha também. Eu gostaria de ter transferido agora para, é, para, para as pedrinhas, né, de hoje para amanhã. Aí, lá, o final da, da picada. Francisco da Conceição não tinha nenhuma passagem pela polícia. De acordo com o seu Manuel Tavares, que é morador do povoado há muitos anos, o homem que cometeu essa monstruosidade era tido por todos como um homem trabalhador e acima de qualquer suspeita. A gente tinha a comunidade dele como um homem trabalhador, um cidadão dentro da Esperantina. Uma pessoa que, da minha parte, eu acredito que toda a comunidade vai conversar comigo. Não tinha nada contra esse cidadão. Para nós, foi uma surpresa muito grande saber que ele fez esse ato de malidade, entendeu? A mãe da menina, dona Marlene Cavalcante, assim como todos do povoado, estão inconformados. Só de imaginar, me bateram tanto na cabecinha dela. Meu Deus, destruíram a vida dela. Minha cabeça toda roxa. Eu souber dizer que ia barar a perna dela. Eu não fui nem olhar lá. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem.